Alguém recriou o GTA V pra celular Android, galera, e eu vou trazer dois aqui pra vocês avaliarem qual é o melhor, só que tudo hoje depois da vinheta. Fala, galera, beleza? Belo, eu tô aqui. Eu vou confessar pra vocês que essas versões não são oficiais, são feitas por fãs, e vamos ver até onde essas pessoas podem fazer pra ficar o mais parecido possível com o GTA V oficial no celular Android. A Rockstar ainda não lançou, ela não lançou o GTA IV nem o V oficialmente pra você baixar, e a gente baixou de lugares com procedência duvidosa, então a gente pede pra vocês não baixarem e verem o vídeo até o final pra vocês verem como é que é. Se vocês quiserem baixar e pôr sua conta em risco, aí eu já... Bom, eu tô até com meu celular secundário aqui, eu tenho um S20 e eu tenho um S10 aqui, não é? O carro é S10, não, ia dar ruim agora, não dá, né? Telinha toda trincada, peguei um celular aqui que não tem nada, se alguém pegar algumas informações aqui, no máximo vai pegar um nada. Temos dois, tem o GTA VIA, ele VIA, com possibilidade de só acontecer, esse V aí acho que é de 6, né? Tem o GTA VI e o GTA V... E o GTA V aqui do lado, temos dois pra vocês avaliarem, mas sabe o negócio que é da hora pra caramba? Não custa nada, é de graça, deixar o like no vídeo, se inscrever no canal e marcar o sino, porque todo dia é 7h23, tem vídeo novo no canal Beloto Play. Já bota o despertador, sem enrolação, claro que foi feito na Unity. Olha, rodou a introdução do GTA V! Eita, que bonitinho! As estrelinhas e tal... Vai aparecer Rockstar, mano? Mano, olha o que os caras... São cópias, né, galera? Esses jogos aqui são cópias e trava. Oh! Galera do céu! Olha! Tem slideshow! PowerPoint tinha isso em 2001. Ó, tem GTA Online. Será que tem online, galera? Vamos ver se tem online. Ó, Story Mode. Vamos botar aí o modo história. Ó, tem três personagens, óbvio, né? O GTA V, Michael, Franklin e Trevor, galera. Qual que você quer começar? Com o Franklin? Começar com o Franklin, Calcão? Eu achei o Rockstar. Eu acho legal que você me pergunta as coisas e você mesmo responde. Eu pergunto e te mando. Não manda nada, não. Vamos começar com o Franklin. Olha o carregamento ali. Jogo russo. Não vou dizer que é óbvio, porque vocês vão dizer que eu tô falando... Beloto, não. Mas só o russo que faz essas coisas. Mas a gente sabe que tem muita gente que já fizeram jogos russos e tal pra aparecer. Enfim, só um comentário aleatório. Olha o francão! Travou, não, travou. Nossa, o cara não tá preparado, né? Tem uma rodelinha aqui. E funciona a rodelinha. Eita, já rodou um anúncio ali em cima. O quarto tá bem... Olha, tem até animação, galera. O personagem... Ele limpa o nariz com o braço. Ele limpa o nariz aqui, ó. Tem ar-condicionado. O quarto dele tá bem feito. Na verdade, tá muito bem feito. Mano, olha que essa casa... Olha, tem até... Gente, tem pedestre na rua. Vamos dar uma olhadinha pra mim. Olha, tem pedestre na rua, mano. Olha o tiozão ali. Olha o tiozão na rua, a galera toda na rua, cara. Pô, no mínimo, tá bem feito até. Deixa eu ver. Banheirão. Tem um cara escondido ali dentro do banheiro. Que susto, tem mesmo? Ah, nossa, gente. É a parede. Não parece dois rostos aqui, amor? Não. Não juro pra vocês que eu vi um rosto ali atrás da cortina ali. É... Vamos pegar nós. É a loira do banheiro. Tá devendo? Tô devendo pra loira do banheiro. Sempre ficava sonhando em parecer a loira do banheiro. Mas não ficava com medo, né? Eu queria que ela me beijasse. Ó, o quartinho dele também. Aqui é da tia dele, né? Mano, rodou um anúncio mesmo no jogo. Aí, Rockstar. O pessoal tá... Botando anúncio no jogo aqui de vocês, hein? Caminha tá bacana, tá... Vamos ver o que tem mais na casa aqui. Tem como abrir essa porta? Essa casa, velho. Tá maneira demais. Tá maneira demais. Ah, tem porta aqui, sim. Bom, vamos sair e ver se dá pra pegar carro. O que dá pra fazer. Porque a gente tem vários lugares pra ir. Ó a galera toda aí. Fala, galera da região aí. Lógico, né? Eu tô num Galaxy S10. Mas também é um jogo de PC Play 4. Tá rodando num celular. Ó o francão. Ê, francão. Ó. Até que tem como pular? Não, eu acho que esse botão aqui de baixo pra correr, na verdade. Tem como pegar carro? Vamos pegar o carro do... Meu Deus, ó. A câmera tá um pouco esquisita. Ah, tem um botão de pulinho ali, você viu? Não, quer... Ah, tem um botão de pulinho mesmo. Eu tenho que correr pra pular. Não consegui. Pera aí. Aí, ó o pulinho. Pulinho maroto. Vamos pegar o carro do Franklin. Eu chamo abravado. Ó, tem como pegar mesmo. Olha, que legal. Porque, cara, tem jogo que nem isso faz. Eita, deu uma boa, deu uma travada ali. Nossa, a frente do carro ficou... Caramba. Pareceu uma bocada do quarto, assim. Ficou toda esquisita. Ó, tem colisão. Coisa que não tem em jogos de carro aí, ó. Nossa, que da hora, galera. Ó, tem física, pelo menos, né? Não vou me exigir tanto, assim. Esse cara fez um jogo com R$2,50, um pastel, um caldo de cana e talvez uma dolly. Então, você não vai exigir tanto. Ó o tiozão aí. Ó, a traseirinha também amassa, olha. Que da hora, galera. Agora... Bixi, agora o carro não sai mais do lugar. Se liga. Não sai mais do lugar. Agora o carro... Nossa, a frente dele também não vai... A gente não vai conseguir sair do lugar aqui mesmo, né? Depois de uma... Olha esse carro tunado, galera. Parece um Lancer Evolution. É o Sentinel, esse carro, né? Se eu tô enganado. Agora eu não lembro. É o... É... Karen. É o carro da Karen. Carência múltipla. Vamos fazer... Tem como ligar o farol. Deixa eu ver, peraí. Parou. Mano, eu tô apertando o botão de ligar o farol e nada. Mas tem como você dar um rolezinho na cidade. Tem muito mais cidade do que isso, tá? Não é só isso, não. É que é o freio de mão. Ó o freio de mão. Fazer um drift aqui na City. Será que fica a noite? Vamos ver o que dá pra fazer, galera. Eu quero ver os carros, o que dá. Eu quero... A milhão aqui. A milhão, milhão. Nossa. Agora já era. Ah, esse aqui não amassa? Só a galera que amassa. Vou amassar essa tia aqui. Eita, tiozão. Caiu aí, epa. Tem que parar de beber, né, gente? Tem mais pra cá. Lógico, tá? Tem uns pedaços do mapa que não tem, né? Porque, pelo jeito, os caras estão desenvolvendo ainda. Eu não sei nem se eles vão conseguir finalizar o projeto. Ou a Rockstar vai invadir a casa deles pra eles não fazerem mais isso. Até porque não pode. Ó, tem um carro verdão aqui. Cara, esse carro tem... Esse... Oi, meu Deus. Estamos na... Internet error. Agora, ele precisou de internet. Tive que recarregar aqui. Isso, eu quero só conhecer o mapa do Franklin. Porque tem muita coisa pra gente aproveitar, galera. Tem animação, tem personagem, tem mapa. Eu achei um carro verde ali que eu quero ver. Vamos derrubar o poste? Não, não tem. Porque, obviamente, não tem como, né? Não, tem poste que tem como, né? Se passar 300 por hora, até dá. Vamos ver se vai resistir. Eita! Ah, mano. Agora que eu não vou pegar nunca mais o carro verde. Eu acabei de fazer com ele. Será que tem como entrar no carro desse jeito ali? Vai, Francão. Entra aí. Mano. A gente conseguiu entrar. Destombamos o carro. Isso é pra tombar também. Pô, tem vários prédios, mano. Tem muita coisa, hein? Lógico, tá um pouco incompleto, como eu disse, né? Deu pra ver que a gente tá num lugar... A gente tá num sonho aqui. Será que a gente cai do mapa, mano? Vamos ver o que acontece. É óbvio que a gente vai cair. Mas se a gente clicar no minimapa, tem até o pause. Acho que tem uma boa travada. Ah, voltamos. Vamos lá agora de Michael, galera. Três personagens pra ver ainda. Calma. Fica aí até o final que você vai avaliar o segundo jogo. Nem chegou no segundo ainda. Ó o Michael. Eita, Michael. Já começa como? Travando a 3 FPS aqui. O que é isso aqui em cima? Ah, ele tem o especial do Michael, que é ficar em câmera lenta. Ele já é meio velho, né? Já é meio lento, né? Então, aqui tem como rodar a câmera. Tem como ver melhor agora o personagem, né? Olha, que bonito. Tem o carro dele aqui na garagem. Vamos ver a casa dele aí? Eu tô curioso. Ah, ele tem como pular sem correr. Você vê que ele é um atleta, né? Ele pula sem correr. O Franklin não tem como. Ó, a casa dele tá da hora, mano. Tá da hora pra caramba. Só faltou ali o pessoal revestir ali a laje, né? Dá pra ver o andar de cima. É meio seguro, não. Ó, a água tá bonita, hein? Nossa, eu nem vou falar que tá com vontade de beber. Ó o pulo. Ó, tá bonita essa água, hein? Tem uma Evoque aqui. Pera aí, tchau. Mas não consegue, mas não consegue, mas não consegue. A câmera tá um pouco esquisita, né, rapaz? Olha, a quadra de tênis inexistente, né? Mas pelo menos tem a cidade lá que a gente vai dar um rolezinho. Eu quero subir aqui no andar de cima da casa. Quero ver como é que tá. Será que tem como encontrar meus filhos aqui? Minha amante? Ó, a senhora o Peloto já me olhou como. Ó, fizeram uma limpa aqui na casa do Michael. Levaram TV, sofá, né? Você vê que, mano, casa com porta aberta assim não é nem a praia. Realmente a casa dele fizeram uma limpa aqui de madrugada. Levaram tudo. Ou ele tá se mudando, né? Pode ser isso. Mas pelo menos tem a sacada aí pra gente apreciar a vista. Coisa que não tem no jogo original. Não tem como entrar nessa sacada aqui, hein? Mas vamos lá pegar os carros. Já deu aqui. Ó, bonitinha a grama, tal. A ambientação do jogo. Não tá feio não, tá, galera? Óbvio, né? Eles pegaram todos os modelos do GTA 5. Não tiveram trabalho nenhum. Eles só colocaram aqui. Então no mínimo tá bem feito, né? Ó, Evoque. De LED, Hover, Evoque. E todos os carros também do GTA. O cara pegou tudo do jogo e botou aí. E o mapa tudo, velho. Olha aqui. Olha o mapa. Vai ficar faltando umas coisas. Tem umas mansões. Pô, tem muita coisa, velho. Por que eles não juntaram tudo no mesmo mapa? Eu não entendi. Por que o Franklin tem a diferença com o Michael? Esse aqui não tem gente na rua. Mas tem muito mapa, na real. Será que esse carro também dá aquela boa amassada? Mano, o jogo travou bem na hora que o carro ia... Mano, subimos aqui. Tem um mapa ali em cima, galera. Eu não entendi esse menu. Editor, Rockstar, gráfico. Mano, tem como controlar o gráfico do jogo? Já tá no Ultra. Imagina o mínimo, velho. Ultra, Low. Low, Low fica bem Low mesmo. Fica bem baixo. Ultra, tudo no Ultra. Very High. Notificações, vídeo, câmera. Mano, tem um monte de coisa pra mexer aqui. É um menuzinho meio placebo, né? Não serve pra nada. A não ser controlar o gráfico e falar que parece o GTA. Pelo menos programaram, né? Porque ele tem uns jogos que nem isso tem. Eu subi naquela mansão ali. Vamos subindo. Eita, meu Deus. Ó, vai voar. Ai, vai voar. Ai, meu Deus. Agora sem volta. Sem volta. E agora? Ó o mapa aí, mano. Será que vai travar? É óbvio que vai travar. Pegamos o Trevor. Você viu que a gente tá onde? No Egito. Um monte de duna de areia ali. O Trevor também tem o seu efeito, né? Que é o efeito de ficar muito doido. Mano, olha a cara desse cara, velho. Não parece ser o tio que estraga todo o jantar de domingo. O amor do domingo, família. Ó, a casa dele você vê que é igual a casa do seu tio. Na verdade, não é seu. Fala do meu tio porque eu posso falar do meu tio. Parece meu tio. Casa dele. Não sei. Parece que o seu tio foi embora. Meu tio, é, eu tenho a história do meu que meu tio foi embora. E realmente ele me largou, né? Essa é a verdade. Mas você vê que é um trailer aí bem organizado, né? Você vê que é bem limpo, bem pintado. Cheio de detalhes, né? O que importa é o conceito, né? Esse conceito de sujeira. Ó, temos o carro dele. Tem a garagem aqui. Tem a garagem. Esse chãozão aqui dessa duna de areia. A gente realmente tá no Egito. Parece um chicletão esse chão aqui. Vamos ver o que dá pra fazer no chicletão pra gente ir lá pro outro jogo. Mano, a grade não sai aqui. Peraí. Como é que eu vou sair com o carro aqui, mano? Não tem como sair. Ou eu que sou muito braço. Ah, eu que sou braço. Tem os outros... Mano, a cidade nem é assim do Franklin. Do Trevor, quer dizer. Não é assim, cheio de trailer. Do nada as coisas voando. Mano, tem umas construções aqui. Esse aqui tem mapa? Ah, porque ali aparece o minimapa, né? Esse não tem. Literalmente, os caras baixaram tudo do GTA V e tentaram programar em cima aqui de uma engine gratuita de jogos. E galera, isso aqui não pode, né? Vocês sabem que a Rockstar tem direitos do game. Eita, rodou, rodou. Meu Deus do céu, rodou muito aqui o carro. Eu quero cair na água aqui pra ver se a água tá boa também. Meu Deus, não tem água. É muita sede? Vamos testar agora o outro jogo. Mas eu tô impressionado como os caras fazem um negócio desse, velho. E fazem sério. Mas sabe uma coisa que é séria, galera? Kinguin.net é o parceiro do canal pra você comprar jogos aí sim oficiais. Não são cópias. São jogos com qualidade. É um site confiável. Lá você pode comprar seus jogos pra Play 4, Xbox One, PC, Playstation 5. Todas as plataformas tem lá. E não é conta compartilhada. Você compra e aí vai vir um código pra você resgatar lá na Steam, por exemplo. Você vai em resgate de código. Idem pras outras plataformas, mesma coisa. O jogo é seu pra sempre, não tem problema nenhum. E ainda tem desconto do Peloto. 8% desconto usando o Peloto no final das compras. Tem a página personalizada lá do canal. E tá rolando uma promoção lá, galera, que você não pode perder. É uma promoção que você pode participar gratuitamente. E nela você tem a possibilidade de ganhar 3 jogos à sua escolha. E lá, lógico, vai acabar. Tem um tempo, então. Vai ter um link aqui na descrição. Confere depois de acabar o vídeo. E lógico, aproveite também as promoções. Porque tem um cupom de desconto. Então, corre lá. Kinguin.net Vamos pro GTA 6A. Vamos ver aí se tem alguma diferença. É melhor? Qual que vai ser melhor? Essa aí é a versão 1.1 beta. Pro GTA 5. Então, vamos começar. Vamos começar com o Michael Frank. Vamos começar com o Frank que é de lei. Ó, o quarto... Esse aqui não dá pra virar a câmera. O quarto tá bem feito. Tá bem parecido com... Eita. O personagem anda de costas. Ó, a casa já tá bem feita. Ó, parece que tem mais mapa ali atrás, hein? Nossa, esse aqui parece que tem mais mapa, hein, galera? Parece que tá mais completo. Não tem um mini mapa na tela. Meu personagem grudou aqui na parte da... Meu Deus do céu. A gente grudou aqui na porta. Mas ainda bem que tem um botão pra reiniciar. Vamos sair daqui da casa que eu fiquei um pouco preocupado. Nossa, parece que o gráfico tá mais bonito desse aqui, galera. A iluminação, os reflexos. Parece que o Franklin pintou o cabelo, mas tudo bem. Tem carro e tal. Parece que esse aqui tá mais graficamente bonito, né? Tá sem serrilhado. Tudo bem, não tem mais tantos carros na rua, não tem personagem. Mas esse aqui parece que é mais mapa. Os caras podiam juntar os dois. Não, podia não. Porque, cara, são cópias e... Não, tem que ser o oficial, né? Até porque... Olha! Nossa, duas portas? Não tem esse carro duas portas no jogo? Bravado duas portas? Eita! Tem como entrar no carro? Ué? Ué? Ah, tem aqui em cima. Olha! Todos tem freio de mão. Caramba, galera! Nossa! Mapinha, pelo menos, encaixaram aqui. Espero que a Rockstar um dia lance a versão oficial. Porque... Eu acho que não. Porque vai ser... É um jogo muito pesado, galera. No PC ele já é um jogo bem pesado. Até nas máquinas bem... Bem fortes mesmo. Então, se eles fossem lançados para o celular, ia ser uma... Ah, não. Ia ser uma coisa muito com a qualidade reduzida. Ó, a energia já caiu. Ainda bem que esse aqui tem como voltar, né? Mas eu acho que o carro não volta, não. Volta aqui. Tem suas limitações de mapa também. Vamos ver até onde a gente pode ir, mano. Nossa, tem muito... Será que chega lá na cidade? Lá no centrão? Tem um metrô aqui. Ui, freio. Já que acabou. Nossa, tem tudo mesmo. Todas as casas aqui. Tem como entrar no... Não, pera, pera, pera. Volta, volta, volta. Tem um mercadinho no GTA V aqui. Será que... Ah, mas aqui ele tá aberto sem nada. Bom, a gente não vai divulgar quem foram as pessoas que fizeram. Até porque a gente não pode divulgar esse tipo de coisa que é uma cópia, né? Não é o jogo oficial. Se você tenta baixar, é um site muito duvidoso. Espero que você tenha gostado do vídeo. Porque eu não me arriscaria se eu não tivesse o celular backup, o celular secundário que... Bom, se o celular quebrar, não tem problema. Mas não faça isso no seu, não. Não corra atrás, não. Só o vídeo tá bom. Já manda pra todos os seus amigos verem que fizeram, mas que não é autorizado. Os jogos podem parar de existir a qualquer momento, até porque eles são... Mano, é um Ctrl-C, Ctrl-V adaptado. Comentou qual você mais gostou, o primeiro ou o segundo? Cara, eu vou falar de mapa ou segundo. O primeiro dos carros, tudo que tem pra fazer. Mas não se passam de cópias. Então, agora tem mais dois vídeos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Abertura 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 Obrigado.